Essa novidade urgente chega hoje pra você. Vamos descobrir? Qual é a novidade urgente que chega hoje pra você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, a novidade que chega pra você hoje, preste bem atenção, você ter uma vitória que vai te trazer muitas alegrias, tá? Com uma pessoa nova que está chegando na sua vida ou que já está na sua vida, tá? Eu vejo aí seus caminhos se abrindo, eu vejo uma realização, você vivendo felicidades e muito amor. Pode ser na área amorosa, pra maioria das pessoas, tá? Pode ser alguém novo que está chegando na sua vida amorosa. Então, olhe bem para os lados, a espiritualidade está trazendo um grande amor pra sua vida, tá? Você vai ter vitórias e bastante felicidade. É uma pessoa mais nova que você, na idade ou no pensamento. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí